Fala rapaziada, eu sou o Galpatron, hoje trago um vídeo pra vocês pra mostrar como usar o PgSharp e suas funções porque depois de você baixar nos meus vídeos, normalmente eu nunca ensino como que usa muita gente não entende como é que funcionam as ferramentas, como é que faz, todas as ferramentas que a função grátis disponibiliza pra vocês vou mostrar aquilo nesse vídeo e bora pro vídeo Conheça a Pokéserve, a melhor loja pra você que tá procurando uma conta já upada no Pokémon GO Aqui você encontra diferentes tipos de conta, como com níveis muito altos, lendários raros, Pokémon Shiny e 100% Além disso, tem o serviço de melhoria de conta, caso você já tenha sua conta e queira melhorá-la sem nenhum esforço aumentando seu nível, ganhando Stardust e Pokémon Shiny E caso você queira comprar poké moedas por um preço mais barato do que na loja oficial do jogo, a Pokéserve também tem Na compra de qualquer produto da loja, use o código de cupom GALVATRON pra ganhar um desconto de 3% Link na descrição Bom, quando você abre o PG Sharp da primeira vez, acabou de baixar, ele vem assim, tá? Com o joystickzinho aqui, nessa localização sempre a gente põe, beleza? E com essas funções aqui A primeira função, quando você abre a estrelinha, ó, você clica na estrelinha e ele abre isso aqui Inclusive é melhor mostrar o meu mouse aqui pra ficar mais fácil pra vocês entenderem Aqui, ó, estrelinha aqui, clicou, beleza? Primeira coisa é o mapa O mapa é a função mais básica Clicando no mapa é só você colocar o lugar que você quer ir Eu jogo sempre no Parque Ibirapuera, em São Paulo Sempre jogo aqui, ó, gosto de jogar exatamente nessa localização aqui, ó Por aquizinho assim, nesse lugarzinho aqui, por aqui, Teleport Concordo, ele vai vir aqui Beleza, é que eu jogo E bom, o PG Sharp sem SoftBan já funciona normalmente aqui Se você não sabe o que é SoftBan Deixa eu fazer um pouquinho minha bolsa aqui que tá muito cheia Agora tá funcionando Beleza, primeira coisa pra você jogar Pokémon GO GO Fake GPS é saber o que é SoftBan SoftBan é quando você se teleporta pra um lugar muito longe Pega Pokémon GO lá Pokémon, ou não Pega Pokémon lá e volta pra outro lugar muito longe e depois já de novo Não vai dar, porque tem o SoftBan Vai fugir todos os Pokémons Vai, não vai girar o Pokestop Ou seja Eu já vi um vídeo explicando muito melhor como é que funciona e como não tomar Tá aqui no card se eu lembrar Provavelmente vai tá Se não tiver, pesquisa no canal Mas é só você burlar isso Tipo, jogar em um só lugar Não ficar teleportando toda hora Enfim, caso você se depare com esse problema aí de Não conseguir pegar em um Pokémon Não girar em um Pokestop Vai ver esse vídeo que ele vai te ajudar Mas beleza As funções aqui do PGA Sharp Esse joystick aqui ele anda, beleza Eu acho que é o mais básico, né Mas a gente vai configurar isso Aqui a gente muda a velocidade do joystick, beleza Só clicando ele aumenta Mas tem como aumentar mais Aqui em andar automático Você bota o número de Pokestops ou ginásios que você quer andar Ele vai te, tipo, passar por tantos Pokestops Pra você ir andando Tipo, sei lá Quero passar por 100 Ele vai começar a me andar, ó Por vários Pokestops Beleza Vai passando por todos os Pokestops ou ginásios E ele vai te dando automático Isso é muito bom pra rachar ovo Caso você queira rachar ovo Só deixar em 90 Em 9.3 horas por hora Isso racha ovos Só largar na carga no celular, beleza Aqui tá quase rachando os ovos já Beleza Vou parar aqui Aqui em filtros tem várias coisas legais pra função grátis Por exemplo, sem IV Ele mostra Pokémon sem IV, tipo Com IV 100% Só que não perto Porque você não tem a função paga Na função paga você pode delimitar por distância, beleza Aqui, ó Cadê? Distância Mas aqui eu tô aqui muito longe, beleza Com a função gratuita Não Com a função paga você consegue ver todos os Pokémons que existem Aqui em favoritos você consegue favoritar seus lugares Que você mais gosta de jogar, beleza Tipo, posso favoritar esse aqui eu tô agora Com Parque Bira Ou era Salvo aqui Se eu quiser voltar pra cá Só voltar Populares São lugares que o pessoal mais joga assim Eu já fiz um vídeo com melhores do que esses aqui, beleza Tem melhores no meu vídeo Vai lá ver E aqui são rotas Que nem sei o que é Teleportar Quando você quer ir pra uma coordenada específica Em vez de colocar no mapa O nome do lugar Coordenada específica Você põe aqui, beleza Aqui nas configurações Vou mostrar as melhores pra vocês Aqui, ó Você aumenta a velocidade até 120, beleza Ou dá vapor até mais Se não me engano Tipo, dá vapor, sei lá 250, dá Mas deixa de 120 Que eu acho que é o melhor Vocês vão me julgar Quando eu falar isso Mas vocês vão entender o porquê Desativo de joystick Não gosto de jogar com Deixa desativado Ele some aqui O negocinho de andar Beleza Esconder Perdi a share Pra ele sumir, ó Nem tem mais a estrelinha Pra você voltar É só você pegar seus três dedos E clicar na tela Que a estrelinha volta Ô meu Deus Pronto Só clicar com três dedos na tela Que a estrelinha voltou Ocultar nome do treinador Meu nomezinho aqui embaixo sumiu É bom pra mim usar? É bom Eu devia estar usando? Devia Não tô usando? Não Tudo bem Mas antes que não vai me banir Amém Aí vi no inventário Ele mostra os IVs do Pokémon Sem que você tenha que avaliar Tipo, ó Ele mostra aqui Não precisa ficar em avaliar Aí vi no encontro Ele mostra o Pokémon O IV do Pokémon Quando você vê aqui, ó Antes de capturar Ele já mostra o IV dele É bom Muito útil Pré-visualização de captura Muito bom Você vai saber se capturou o Pokémon ou não Antes de ter capturado ele Tipo aqui, ó Vamos ver se eu capturo aqui Capturado Tenho certeza que eu capturei Se aparecer e escapou Ele só saiu da Pokébola Se aparecer e fugiu Ele fugiu E acabou Arremesso melhorado Uma das melhores opções do P.G.Sharp Deixe sempre em Excelente, Bola, Curva e R.A. Vocês podem ver aqui, ó Não vou fazer uma Bola Curva Não vou fazer Não ajudou a jogar em modo R.A. E não vou acertar Excelente Eu vou só jogar Pokébola Ele deu o Excelente E esse Pokémon fugiu De graça Vem cá, Henrique Bom, ó Joguei só Já apareceu o Excelente Eu capturei Eu não fiz Bola Curva Como vocês viram Viram? Eu não tô jogando no modo R.A.A. Mais Ó, contou aqui como Excelente Jogada, Bola, Curva E Profissional e R.A.A. Sendo que eu não fiz nenhuma dessas Muito boa essa função Auto Feed Encounter Ele vai dar a frutinha Pokémon No momento que você abrir Pra quem tá querendo farmar doce Tipo, colocar assim Uma Fruta Caxia É muito bom Pra quem tá querendo Gastar as frutas Bota a Fruta Naba Fruta Frambo Também é bom gastar Enfim Fruta Caxia é mais útil Sendo que você Tipo, se quiser farmar Pokémon Assim Deixa aqui Farmar Doce Perfeito Mapa Sempre ligado, né Mapa Se você desligar Ele vai sumir esse mapa aqui E é por isso aqui Que eu não coloco o Joystick Clica aqui, ó Ativa Toque para andar Ou toque para teleportar Não Só clicar Voltei aqui Vou colocar em teleportar só Eu vou só clicar no ar Eu quero ir Ó, sei lá Quero ir aqui Cliquei no ajudar Quero ir pra cá Teleportei pra cá Pra cá Andei pra cá Teleportar também funciona, tá? Bum Cliquei no Pokestop Cliquei aqui, ó Vim pra cá Entendeu? Muito melhor que o Joystick Se não você ficar andando até lá Meus óculos racharam do nada Tem alguma coisa boa? Não Não Muito boa essa função Radar próximos Não uso É só Literalmente é o radar de Pokémon Que spawnaram perto de você Beleza? Caso você não tenha visto Ele mostra os Pokémon Que estão spawnados perto de você Inúte os aços Sniper rápido Ele mostra Isso aqui Literalmente Ele mostra isso Só que é aqui Desnecessário totalmente Timer Cooldown É sobre o SoftBan Beleza? Vai lá assistir o vídeo Que eu mandei pra vocês verem Tá no card Eu vou lembrar de pôr Vejam É bom ter ativado isso aqui Incubador automático É muito bom Deixo sempre Incubando automaticamente Deixo sempre, sei lá Mais longo Mais curto Sei lá Eu deixo mais longo Assistente de presentes Muito útil Eu deixo aqui Tem fixar cartão de postais Sei lá Sempre que eu quiser vir aqui Em vez de ter toda aquela animação No presente eu só abri Já coletei Não tem aquela animação De abrir e tal E aqui pra enviar Enviei Apenas Muito mais rápido E por fim Bloquear não brilhante Pra caçar shine É muito bom Você vai clicar Não vai deixar você abrir A não ser que seja shine Num dia por exemplo Um dia da comunidade Assim Vai clicando em todos Se você só quiser shine É muito útil ficar aqui Com essa função ativada Beleza? Ó Caraca Perfeito E a shine aqui do meu lado Já viram que a Ferramenta funciona Perfeitamente Certo? Tá pego E a shine Do nada E bom Essas são as funções Do Psharp Do modo grátis Se vocês quiserem Que eu traga a função Do modo pago Eu pego aqui pra vocês Beleza? Infelizmente Não tem como você Ter o modo pago De graça Já trouxe alguns vídeos Já já não funcionam mais Realmente Psharp é só pagando E é isso aí Mas basicamente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Inscreva-se no canal E é isso Eu fui Tchau Inscreva-se no canal E é isso aí